Fala aí pessoal, aqui é o Vinan Extreme, trazendo mais um super mega vídeo de Portal Knights, galera. Dessa vez, eu tô jogando com o mago. Deixa eu mudar aqui na visão além do alcance. Eu, pessoalmente, prefiro jogar em primeira pessoa. Nesse vídeo aqui, galera, eu vou trazer as outras classes que faltam, que é o guerreiro, no caso, né? Pra gente ver com qual classe nós vamos jogar nesse nosso mundo. Ah, eu tava travado no cara. Olha aqui, olha aqui, maldito. Ai, malditão. Bom, o que eu pude constatar no mago é que ele atira os seus raios de luz, ó. Muito, muito, muito mais rápido do que o arqueiro joga as suas flechadas, galera. Vamos agora, então, entrar no portal, porque eu continuei no mesmo mundo que a gente tava. Olha, ele é bonitinho que fica ali. A varinha do Harry Potter. Ah, eu preciso de uma... Nossa, já nasceram os cabeçudos, ele já ficou de noite. Bom, vamos entrar aqui no portal e vamos ver pra onde nós vamos. Montanhas? Não entendi o quê. Se você entendeu o que é as montanhas, deixa aí nos comentários, porque eu quero saber o que é essas montanhas. Montanhas empoeiradas, galera. Level 2, novo local. Tá, nós nascemos de novo local. Não sei o que é aquilo que brotou dali. Isso aqui é uma espécie de deserto, galera. Sim, a gente tá numa espécie de deserto. Olha! Deixa eu comer um triguinho. Não tô com fome. Ah, botei a pedra no lugar errado. Beleza, não faz mal. Olha isso aqui. Vou tentar pegar. Será que parte? Eu preciso fazer uma picareta antes. Partiu, partiu. Nossa, meu bicho. Meu bonequinho tá andando sozinho. Meu Deus! O que que tá havendo? Meu bonequinho tá andando sozinho. Isso aqui é o quê? Minério de cobre, galera. Eu acho que deve... A gente deve conseguir fazer... Beleza, vamos pegar o minério de cobre. Deve conseguir fazer ferramentas de metal. De metal, não. Ferramentas tipo picareta, machados e espadas com esse material de cobre. Ou armaduras, até mesmo armaduras. Eu penso que sim. Tá quebrando muito rápido. Muito rápido. Beleza, temos oito peças de cobre. Porém, vocês querem ver o que o mago faz, né? Até clareia quando ele pega a... A sua varinha encantada, olha. Olha. Vamos ali, galera. Vamos ali que eu tô sentindo o cheiro. Que esse jogo vai ser épico. Todo mundo vai querer. Pouquíssimos canais... Ai. No Brasil. Trouxeram vídeo sobre esse jogo. Eu, particularmente, galera. Quando eu postei meu vídeo de portal Knights. Olha uma tocha. Não tinha visto nenhum... Nenhum canal brasileiro... A postar vídeo desse jogo. O que é bom. O que é bem bom mesmo. Vamos colocar isso aqui. E aqui... Semente. Isso aqui é semente de árvore? Tá. Vamos aqui no crafting e ver o que a gente pode fazer. Pedra azul. Eu tenho alguma? Sim, posso criar. Workbench. Bancada de trabalho. Ela precisa de oito... Troncos de madeira. Eu tenho apenas dois. Picareta. Picareta. Precisamos de uma pedra de afiar. Como que eu faço isso? Pedra de afiar e uma picareta de pedra. Tá. Picareta de pedra. Preciso de duas madeiras e quatro... Pedras. Hum. Deixa eu colocar aqui a tocha na nossa mão. Pra ficar clarinho sempre. E a gente tá com pouquinha vida, galera. A gente precisa encontrar alguma coisa pra gente comer. Ai, o cara me viu. Não, o cara não me viu. A gente precisa encontrar alguma coisa pra comer. Que é pra restabelecer a nossa fome. A nossa vida, galera. E eu, sinceramente, não tô vendo aqui nada que a gente possa comer. Tem aqui o portal. Ele está fechado, é óbvio. Faltam... Faltam as peças de portal nele. São seis no total. Que a gente pode pegar mais pra frente. Esse aqui é o bioma de deserto, galera. Eu tenho certeza que esse é um mundo de deserto. Eu vou matar mais alguns bichinhos com a nossa varinha encantada. Ai, meu Deus. Pera aí, galera. Ai, mata antes dele chegar. Meu Deus. São nível supremo esses bichinhos, galera. Morri. Meu Deus. Me matou. São níveis supremos esses bichinhos. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos jogar agora com o guerreiro. Beleza, galera. Acabamos de nascer aqui com o guerreiro extreme. Quem vai decidir qual personagem nós vamos continuar nessa série são vocês. Ou o primeiro personagem que foi o arqueiro. Ou o segundo personagem que foi o mago. Que ele tem aquela varinha do Harry Potter brilhante. Que é bem interessante. Que eu acho que ele atira mais rápido que o arqueiro. Porém, eu acho que a flecha do arqueiro é mais forte. Tira mais dano do que o feitiço do mago. E vamos testar aqui agora o guerreiro, galera. Esse guerreiro extreme aqui. Tão bonitinho. Vira pra cá. O pessoal quer te ver. Beleza, galera. Vamos dar uma vasculhada aqui por esse mundo. E a gente vem com o inventário. Totalmente vazio. Não temos absolutamente nada. Conseguimos vir no mesmo mundo. Ai. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Uma tartaruga. Ela não tá me dando dano. Eu tô detendo ela antes que ela chegue. Meu Deus. Meu Deus. A tartaruga é muito difícil. Ela é level 2. Nós somos level 1 ainda. Porque a gente acabou de entrar. Aquilo que tava aqui no chão. Eu pensava que era alguma coisa de metal. Sabe? Pra gente... Sei lá. Pra gente pegar e construir armas de metais. E zaz, zaz. Olha comigo. Esmeralda verdejante. Tá. Vamos ver se a gente encontra... Eu não vou tá pegando isso aqui por aqui agora. Porque a gente precisa de... De árvore. Droga. A tartaruga sempre nasce com aquele bicho. Nós precisamos de árvores, galera. Olha. Isso aqui é o quê? Eu ainda não tinha visto isso. Consigo pegar. Consigo pegar. Quartzo elétrico bruto, galera. Deve ser possível. Ser elétrico. Fazermos tipo... Construções com... Com redstone. Não sei. Ao invés do redstone, entrou o quartzo elétrico. Pode ser. Ou eu posso estar falando besteira. A gente precisa... Se aprofundar mais no jogo. Pra saber o que ele faz. Muito interessante. Vamos entrar aqui. Porque... Tipo, eu tô aprendendo sozinho. Não tô... Não vi tutorial... Em lugar nenhum. Não vi vídeos nenhum. Outro youtuber. Como eu disse... Quando... Eu... Comprei o jogo no mesmo dia que saiu na Steam. E fiz uma pesquisa pra ver... Se algum youtuber brasileiro tinha... Feito esse jogo. Mas eu acho que não tinha. Pelo menos eu não encontrei. Eu não vou lutar com a tartaruga não. Porque ela é muito forte. E ela tá vindo atrás de mim. Maldita, velho. Bom. O mundo não é muito grande. Nós podemos ver aqui agora... Que o mundo é relativamente pequeno. Beleza. Conseguimos despistar a tartaruga. Existem aqui... Cavernas... Com metal. Bloco de terra. Pera aí. Bloco de terra. Tá. Eu não vou gastar minha espada... Quebrando terra. Essas arvorezinhas aqui dão alguma coisa. Deixa eu ver. Semente de cacto e água. Será que a gente tem sede? A nossa sede tá ali cheia. A nossa sede tá repleta. Se a gente vir aqui no... De droga. De tartaruga, velho. Eu não quero te enfrentar. Tu nasce com teu irmão aí, gêmeo. E não me deixe em paz. Tá. Se a gente vir aqui no nosso inventário, galera. Com B. Aparece um mapa. E aqui tem todos os mundos que nós podemos ir. Nós nascemos aqui. Tem a nossa home. Estamos no mundo 2. Né? Montanhas empoeiradas. Depois os outros mundos. São um interrogatório pra gente. Mas tem muito mundo pra gente explorar. Tem até aqui uma espécie de boss. Olha, cara. Galera. Dá pra dar um... Fazer uns 100 vídeos desse joguinho aqui. Que por acaso tá espetacular. E vai ter série aqui no canal. Só pra galera saber. Manca de trabalho. Picareta. Tá. Espada. Seleciona uma receita. Eu não tenho receita. Ah, mas a gente tem muita coisa pra fazer. A gente tem muita coisa pra aprender. Meu Deus. Temos uma capa, galera. Temos uma capa. E temos uma bandeira de pioneiro. Será que a capa eu consigo usar? Não? Poderia dar pra usar a capa, né? Guerreiro 2. Personagem. Ah! Capa. Dá pra botar a capa aqui. Eu quero botar a capa. Eu quero botar a capa. Vantagem da armadura. Nossa, dá pra gente colocar a nossa armadura toda. Então vamos fazer assim. Vamos selecionar ela. Porque ela some. Olha que maldita. Ela some. Deixa eu deixar ela aqui embaixo. Ela vai sumir também. Infelizmente ela some. B e V. Tá. Se alguém souber como que a gente... Coloca essa capa. Deixe aí nos comentários que isso vai ser muito, muito importante mesmo. Eu consigo voltar pra... Lá pra casa. Deixa eu apertar aqui o M. O mapa. Nossa, eu rodei aqui tanto. Viajar. Beleza. Vamos viajar pro Monte Pacífico de novo. Porque ali onde nós estamos, galera, a gente não tem nada. Não tem madeira pra fazer as nossas... Ó. Aqui a gente consegue pegar madeira. Beleza. Vamos quebrar mais arvorezinhas. Porque a gente precisa de madeira pra fazer a nossa picareta. A gente precisa, a gente não tem. Olha aqui pedra. É pedra isso ou é metal? Bloco de pedra. Bloco de pedra. Beleza. Vamos conseguir fazer a nossa picareta rapidamente rápido, galera. Eu acho. Vou febrar essa árvore aqui também. Pegar mais tronco. Nossa, tem muita pedra aqui. Esse lugar aqui é o melhor lugar que tem pra gente ir. Tipo, se a gente quiser explorar outros mundos, galera, não adianta ir no pelo e na pele, não. Tem que ir preparado com espadas na mão, picaretas e comida. Porque lá a gente viu que não tem comida. Eu acho que aqui vai dar pra comidinha pra gente, ó. Tá. Vamos ver aqui no B. Temos algumas coisas. Vamos ver que a gente consegue craftar uma picareta já. Criar uma picareta. Beleza. Tá guardada. Vamos colocar ela aqui. Aqui, exatamente. Comida. Comida. Vamos andar com comida aqui. Tá, isso aqui não precisa andar que eu não faço ideia de como eu coloco isso. Será que eu tenho que colocar a bandeira na frente? Não faço ideia, galera. Agora, tipo, vamos testar aqui uma coisa de fixar o bicho. Fixar o bicho quando a gente tá com arqueiro ou com mago é muito... Olha, ele é muito rápido, galera. Ele é muito rápido. Gostei. É fácil, mas fixar o bicho, que nem aqui, ó. E aí? Como é que eu vou escapar dele? Matei rápido. Matei rápido. O guerreiro é o The Body. Olha como é que a gente pega rapidinho. Vamos ver se a gente pega a madeira rapidinho. Caraca, galera. Eu gostei do guerreiro. Por favor, votem aí no guerreiro. Não. Mentira. Votem no que vocês gostaram mais. Vocês se identificaram mais. Ou o guerreiro. Ou o arqueiro. Ou o mago. Que no próximo episódio eu vou seguir em frente com ele. E não vou mudar mais. A nossa evolução vai ser toda com esse que vocês escolheram. E se quiserem ajudar aqui o Tio Venom, galera. Deixem aquele like. Vamos tentar dar... O outro vídeo chegou... Pegou pouquinho like. Pegou 5 mil. Vamos tentar pegar 10 mil likes nesse aqui. Deixem nos comentários pra galera dar like também. Vamos encher esse vídeo aqui de like. Que isso é importantíssimo mesmo. Eu agradeço. E vocês são fera. Quando o pessoal extreme se mobiliza por uma coisa, eles conseguem fazer aquilo que eles querem. Eles cumprem o objetivo. Bom, tem aqui uma casinha com plantações, galera. Plantações de milho. Isso aqui eu não vou quebrar, mas eu vou achar outro aqui. É isso aqui. Que isso? Semente de algodão. Algodão. Bom, pelos vistos, o algodão vai ser algo muito importante... Pra gente fazer aqui na série, galera. Bom, mas o combate corpo a corpo é muito perigoso. Eu perco muito dano. Com arqueiro eu não perco dano nenhum. O arqueiro também é bem bom. Eu vou ser sincero. O que eu gostei mais foi o arqueiro e o guerreiro. Beleza. Olha, tem aqui tanta coisinha. Boa. Vamos entrar aqui e vamos reformar esse crafting table, galera. Vamos melhorar ela. Vamos ver. Melhoramos! Melhorou mesmo! Vamos usar. Vamos ver o que ela tem pra usar. A gente pode fazer agora cama, banco, porta, bancada, bigorna, baú, picareta, pedra de afiar, galera. Eu não sei bem o que serve essa pedra de afiar. Deve ser fazer... Sei lá, deve ser afiar a espada. Espada de madeira, arco de madeira, varinha elétrica de aprendiz. Opa! Deixa eu fazer aqui só uma coisa, só pra eu ver, galera. Só pra eu ver. Só pra eu ver uma coisa. Eu criei um arco. Ah, mas o arco não veio pra cá. Ah... Porque eu pensava que, tipo, eu era o guerreiro. Mas se eu criasse o arco... Opa, peraí. Criei. Mas se eu criasse o arco, eu poderia usá-lo. Eu acho que realmente eu posso usá-lo, galera. Vou fazer só um teste aqui. Vou fazer só um teste. Caraca, galera. A gente pode ser quem nós quisermos agora. E olha ali, esse nosso personagemzinho tá tão bonitinho. Não tá? Olha aqui com a picaretazinha na mão. Ali, ali, ali. Que bonitinho. Olha aqui com a espadinha agora na mão. Ali, ali, ali. Cara, esse jogo aqui tem tudo. Tem tudo, galera. Pra dar certo. Pra ser um jogo excepcional e, tipo, altamente jogável. Porque é um jogo bonito. É um jogo sandbox, a galera curte muitos jogos sandbox. É um jogo, tipo... É criativo. A gente pode criar o que a gente quiser. E tem mobs pra gente enfrentar. E é estilo RPG, galera. Olha quanta coisa bacana tem nesse jogo aqui pra gente fazer. Olha ali a casinha, cara. Caraca, esse jogo aqui está sensacional. Eu acho que eu vou ficar com esse guerreirozinho aqui, Lorin, de olho azul. Que ele tá tão bonitinho. Eu acho que eu vou continuar com ele. Mas deixa aí qual a classe que vocês acharam melhor, mesmo assim mesmo, podendo jogar com todas. O que é isso aqui? O que é isso? É uma estante, galera. Pera aí. Tá quebrando a estante? Bloco de madeira refinada. Quebrou a estante. Ele tá quebrando. Meu Deus, não vou quebrar mais nada, não. Ah, mas a gente só pode fazer espada de madeira. Eu não quero fazer espada de madeira. Eu quero fazer espada de metal. Espada de metal. Então, pera aí. A gente tá aqui. A gente pode criar uma bancada, galera. Igual a essa. A gente pode criar uma bigorna. Caraca, galera. A gente pode criar uma bigorna. Onde nós vamos fazer a espada de metal. Tenho certeza disso. Baú. Uma fornalha pra gente cozinhar as nossas comidas. Um altar. De encantamento. Pra gente ler alguma coisa. De certeza. Tem muitos itens aqui. Olha as nossas armaduras. Meu Deus. São com pergaminhos? A gente precisa encontrar pergaminhos, galera. A gente já pode fazer duas poções. A gente já pode fazer... Vou querer aqui uma tocha. Porque eu não tenho tocha com esse personagem. Que fera. Que fera. Nossa, meu inventário tá ficando cheio. Eu vou precisar de um baú rapidamente rápido, galera. Pra gente andar por aí. Porque tá ficando complicado. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas classes que nós vimos aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram. Vai ter série aqui no canal. Cara. Pelo que eu vi ali. Dá pra fazer muitos vídeos. Tem muitos mundos pra gente explorar. Cara. E eu tô gostando. É um jogo agradável de jogar. E bonito, velho. Espero que vocês gostem também. Pessoal. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Um grande abraço. Fiquem bem. Hahaha.